Uau, muito legal! Que legal! Acho que posso dizer que estamos preparados para qualquer condição climática. Podíamos ter jogado na chuva. Esse capacete bagunçou meu cabelo. Instrutor, mesmo para os seus padrões, isso foi incrível! Ah, isso foi só a ponta do iceberg virtual, Shakes. O meu simulador pode carregar qualquer jogador da história da Superliga. Então, quem são os melhores aí? Só preciso ajustar os padrões. Aumentar o limite de capacidade e... É, Lariete, o mestre dos céus. Isso não é novidade. Imagina as cabeçadas que esse cara dava com esse cabelo todo. Edwin, o rei das habilidades do samba. Eu nunca vi ninguém conduzir a bola como Edwin conduzia. Spike Dawson, o terror para os goleiros. Por isso ele era chamado de Terrível Dawson. E por último, mas não menos importante, o nosso próprio gênio galáctico. O Professor. Mas não o gênio do estilo. Olha esse cabelo! Ei! Cabelo afro fazia sucesso naquela época. Peraí, como assim naquela época? Nem pense numa coisa dessas, Shakes. Hum... Eu planejei toda a preparação cuidadosamente e nada vai atrapalhar o meu cronograma, entendeu? Vejo vocês amanhã para um treino de verdade. Foi nota dez, não foi não? Bom treino, pessoal. É isso aí. Atenção, rapazes. Joguem assim daqui a dois dias e o Invincible United não vai ter nenhuma chance. Mas tem uma coisa que precisam fazer em preparação para a semifinal. Relaxar. Amanhã é dia de folga. Boa! O que mais? É isso aí! Mas não exagerem! Preciso de todos na melhor forma física. Falou aí, gente! Auf Wiedersehen! O que está fazendo, Jingan? A gente está de tocaia. Toda tocaia precisa de um lanche, Skarras. Não dois dias antes da semifinal, seu idiota! Fala. O que o Super Strikas está fazendo? Eu não sei, Vince. Estão treinando sendo idiotas? O que precisa saber? Qualquer coisa que nos dê uma vantagem na semifinal. O jogo pode ser daqui a dois dias, mas a competição já está começando. O que é isso? Sabor quatro queijos. O verdadeiro segredo para um cabelo sedoso é shampoo de cavalo. Cara, meu cabelo fica assim desse jeitinho, não importa o que eu... Estão sentindo esse cheiro? Oh, é o matador. Sabe que tem que trocar as meias depois do treino, não sabe? Você está viajando? Eu só uso as minhas meias uma vez. Depois, eu vendo par pela internet. Aí, Shakes. Está a fim de jogar o novo Paddle Power na minha casa? Gráficos super modernos. Legal! Mas melhor não. Foi mal, Scarra. Temos um problema mais sério do que os seus arrotos nojentos de queijo. O Shakes vai aprontar alguma coisa. E como é que sabe disso, Scarra? Só uma coisa muito importante para esse nerd não querer jogar um videogame novo. Oh! Meu salgadinho! Oh! Meu salgadinho! Não acredito que eu vou poder jogar com vocês agora. Só um jogo. O professor falou para a gente não exagerar. Muito bem, Mythos. Vamos ver se fazem jus aos seus nomes. Ah... Oi. Atenção, rapazes. Força, precisão e garra. Isso é a sobrevivência dos mais aptos. Eu vou acabar com todos que se colocarem no meu caminho. Bom, tomara que o jogo de vocês seja melhor que esse papo aí. Escarra, eu fiquei preso. Você deveria sabotar os Super Strikas. Não sua dignidade. Treino de realidade virtual? Ah, demais! O Shakes contra um time inteiro de mitos. Ainda bem que eu trouxe um lanchinho. Dá isso aqui! Será que não sabe como essas coisas fazem mal à saúde? Atenção, rapazes. Força, precisão e garra. Isso é a sobrevivência dos mais aptos. Eu vou acabar com todos que se colocarem no meu caminho. Cara, o instrutor não mentiu quando falou que vocês eram bons. Mas eu tenho que voltar pra realidade! Atenção! Atenção! Carne magra, muralha. Insolação é realmente um perigo, El Matador. Sei que não quer que nada prejudique a gente antes do jogo, mas isso não é um pouquinho exagerado? Todo cuidado ainda é pouco, Léo Faísca. Alô? É, professor, precisa vir ao meu laboratório, agora mesmo. O que é isso? Quem é que foi? Aí, não olha pra mim. Eu nem tô usando meias. É o mau cheiro da maldade. Alguém sabotou a minha máquina e o shake. O que? O shake? Instrutor, tira o shake. Não posso, o refrigerante danificou o console. A gente não pode, sei lá, arrancar ele daí? Não, se simplesmente tirarmos ele do simulador, o cérebro pode... Só posso dizer que isso não é uma opção. O único jeito para o shake sair daí é se ele ganhar. Eu aloho. Entra a criança. Melывать! Perói! Perói! O que é isso? Eu não aguento mais! Tem que ter um jeito de eu sair daqui! Socorro! Me ajudem! É impossível os sheiks vencer sozinhos os mitos. Esperem, esperem! Enlouqueceram! Se não ganharem, ficarão presos lá dentro para sempre! É um risco que temos que correr. Como eu sou idiota! É isso aí! E aí, irmão? Falou tudo! Blah, blah! Sempre querendo fazer tudo sozinho, não é, Sheiks? Vieram aqui por mim? Mas isso não significa que estão presos aqui também? Ninguém vai ficar preso em lugar nenhum. Oi! O que tá rolando? A gente só tem que ganhar dos mitos e depois voltar pra casa. E tem mais, cara. Nós somos um time. Ganhamos juntos. E perdemos juntos. É. E ficamos presos na realidade virtual por toda a eternidade juntos. Geralmente eu dou instruções da lateral do campo. Mas isso... Talvez eu possa fazer alguma coisa. Poderia me passar a chave de fenda, por favor? Por favor. Ah? Ah? Hmm... 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 Atenção, rapazes Força, precisão e gata Isso é a sobrevivência dos mais aptos Eu vou acabar com todos que se colocarem no meu caminho Mitos? Estes são os futuros mitos Eu sou um mito Mas estes caras são os mitos Por que este simulador me odeia? Eles estão lá dentro há um tempão O Sheik deve mesmo estar preso lá Scar, descobriu alguma coisa sobre Super Stricas? Eu fiz muito mais do que isso, Vince A semifinal vai ser muito mais fácil do que a gente pensou Ligo depois Nossa, as suas ações sempre cheiram mal, Scar Mas dessa vez, você conseguiu se superar Ah é? Bom, está sentindo o cheiro da nossa vitória Agora, cai fora do meu carro O que? Ei! Evolve isso! Fazer o que? Scar, acho que eu comi salgadinho demais Não admito que ninguém tire a concentração do meu time Não! Não! Abre essa porta! Me ajudem! Atenção, rapazes Força, precisão e garra Isso é a sobrevivência dos mais aptos Eu vou acabar com todos que se colocarem no meu caminho É impressão minha ou isso aqui em pouco tempo acaba ficando muito chato, bicho? Olha, você nem imagina Acho que a gente pode surpreender Isso é uma simulação de jogadores Podem até ser bons, mas não podem aprender nada novo Mas nós podemos Foi mal, professor Mas me ensinou a não cair duas vezes no mesmo truque Essa eu aprendi com você E agora uma jogada só minha Bola no chão Vai lá, vai lá Professor! Eu estou me odiando agora Nada mal, galera Nada mal Mais duas partidas e acabamos com eles É, na verdade O simulador está ficando Extremamente instável Se não ganharem o próximo jogo Serão apagados permanentemente Não poderão ser recuperados da lixeira O fim, acabados, eliminados Acho que entenderam o recado Caramba E o que a gente faz agora? Jogador a jogador, os mitos são melhores do que nós Ah, belo discurso, capitão Mas me digam uma coisa Que uniforme eles estão usando? Ah, são todos diferentes É porque eles não são um time Mas se nós jogarmos como um Podemos ganhar deles Mesmo que sejam bons individualmente Um, dois, três Superfragas Tão inspirador Tão inspirador Tão inspirador O que? Muito bem. Vamos surpreender. Temos que acabar com isso agora. Ou será fim de jogo. Ah, qual é? É, dá um tempo. É o matador. Pra mim. Bola pra você, Shakes. Chuta! 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 Chuta logo essa bola! Bem-vindos à semifinal da Super League ao vivo de Strykerland. O Invincible e o Night Destaque. Mas, curiosamente, o time da casa ainda não apareceu. Vindo do professor é estranho. Ele geralmente preza a disciplina. Isso acabou melhor do que eu poderia querer. Bom, melhor dizendo, quase tudo. Ah, Scarra... Finalmente, os homens de vermelho chegaram. E parecem muito confiantes. Vai começar. O adversário local e os gigantes da Super League vão se enfrentar. Quem será que vai vencer, Mac? Eu não sei, Brandon. Mas seja qual for o resultado, esse vai ser um embate lendário. Super Strikers! Super Strikers!